Bom, bom dia a todos. O roteiro do depoimento, queria agradecer a presença da agente administrativa, Jéssica Mello Feitosa da Silva. Muito obrigado pela sua presença. Queria agradecer também a comissão parlamentar, a vereadora e relatora Maria Vicentina, vereador membro, Nelson, vereador Alex Silva, também, nesse momento, o nosso procurador doutor Reginaldo e nosso procurador aqui legislativo César. E damos início, dado o início do trabalho. Gostaria de esclarecer que esta comissão parlamentar de inquérito, ela tem a finalidade de apurar eventuais infrações político e administrativa do prefeito municipal, praticadas nas contratações por dispensa de licitações. Número 65, barra 2021. E número 10, barra 2022. E a concorrência pública, no número 4, barra 2022. Contidas na denúncia do protocolo da Câmara Municipal de Piedade. Número 759, barra 2022. Pela eleitora, senhora Silvana Emílio de Souza Rodrigues. Estamos aqui para esclarecer os fatos. Informe que o depoimento será gravado. Ao final do seu depoimento, será impresso um termo de depoimento que deverá ser assinado por todos nós. Antes de passar a palavra à nossa relatora, senhora vereadora Maria Vicentina, informe que ainda as perguntas iniciais foram elaboradas em conjunto por todos os membros da comissão. Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos iniciar o seu depoimento. Passo a palavra à senhora relatora Maria Vicentina. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos presentes. O nosso vereador, Alex, e aqui também a comissão e os nossos colaboradores que nos auxiliam aqui. Esclarecemos que, conforme o previsto na Lei nº 1579, de 18 de março de 1952, artigo 4º, inciso 2º, inciso 2º, constitui crime fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete perante comissão parlamentar de inquérito com pena do artigo 342 do Código Penal. Podemos dar início? Então, faremos as perguntas e, se a senhora achar necessário, a gente repete e acaba esclarecendo melhor. A senhora confirma o conteúdo integral dos esclarecimentos apresentados à Câmara Municipal de Piedade sobre o protocolo CM Câmara Municipal de Piedade nº 222, barra 23, em 17 de 4 de 2023? Qual seria esse esclarecimento, por gentileza? Confirma. Por que a fundamentação legal da dispensa nº 65, 2021 está baseada no inciso 8º do artigo 75 da Lei Federal, 14.133, de 1º de abril de 2021, segundo publicação realizada em 15 de 7 de 21, na imprensa oficial do município? Sobre as dispensas que estão sendo examinadas, eu não tenho propriedade para poder falar, porque a minha atuação, ela se restringia à atuação da comissão de licitação. Então, quanto à concorrência, eu posso, mas quanto às dispensas, nem passava por mim, nenhuma parte dos procedimentos. Eu vou seguir aqui o roteiro. Naturalmente, a senhora já vai perceber que talvez até tenha respondido, mas eu vou fazer a pergunta. A referida à Lei nº 14.133, de 21, estava regulamentada para ser utilizada na data da publicação do processo de dispensa 65, 2021? É a mesma coisa da questão anterior. Pergunta nº 4. No período do primeiro contrato emergencial, oriundo do processo de dispensa nº 65, 2021, em que momento a comissão de licitação foi solicitada para elaborar o edital visando a contratação da empresa de transporte escolar para o ano letivo de 2022? A comissão de licitação atua no procedimento licitatório após a publicação do edital. A licitação é dividida em fase interna e fase externa. E as atribuições da comissão estão atreladas à fase externa, que é posterior à publicação. Preparação digital, cotação e outras atividades, elas não são exercidas pela comissão. Então, a gente atuou posteriormente à publicação, quando recebe alguma impugnação, algum pedido de esclarecimento, e aí entra a competência da comissão para poder atuar. Então, não vou conseguir te responder, porque a gente não atua na elaboração do edital mesmo. Pergunta número 5. Qual o motivo da mudança da modalidade licitatória do pregão para a concorrência pública, contrariando, inclusive, parecer conjunto da procuradoria e assessoria jurídica do município? Não sei dizer, porque, como eu informei posteriormente a... Eu me recordo que, quando era pregão, a comissão de... Só para esclarecer. Existem duas comissões dentro do município. Uma que atua para os pregões, então, tem um pregoeiro, e aí tem uma equipe de apoio, e tem a outra equipe de licitação, que atua em concorrências, tomadas de preços, chamamento público. E a equipe em que eu atuo é essa comissão de licitação para concorrência, excluindo os pregões. Então, não sei dizer o porquê também aconteceu essa alteração. Quem elaborou o edital e termo de referência da concorrência pública, número 4, 2022? Normalmente, o termo de referência é elaborado pelo secretário da pasta. Então, acredito que tenha sido a secretaria de educação, não sei dizer a pessoa especificamente. E o edital, ele é elaborado, normalmente, pelo setor de compras e licitações do município. Também não sei indicar qual servidor especificamente que fez. Por que foi mantido no edital da concorrência pública, número 4, 2022, o item 6.5.2, que considera a visita técnica obrigatória, contrariando as recomendações do Tribunal de Contas, já que haviam sido apontadas no pregão presencial número 5, 2022, que foi descontinuado? A gente recebeu uma impugnação, não me recordo do nome da empresa, questionando justamente esse ponto. E aí, na época, a gente estudou e verificamos que manter a cláusula, ela não estava restringindo. A gente, lembro de termos verificado, junto ao setor de compras, a quantidade de empresas que tinham se manifestado interesse em fazer visita técnica no pregão, no certame anterior, e eles tinham apresentado uma quantidade razoável. Então, de certa forma, comprovava que não estava restringindo a competitividade. E aí, em detrimento da situação do município, estrada de terra, o município é muito grande, a gente já estava com receio também de retirar essa cláusula e acabar acontecendo uma contratação por vezes desequilibrada, porque a pessoa apresenta uma proposta de preços, a empresa apresenta uma proposta de preços sem ter conhecimento exato de tudo que ela vai executar, de estradas que ela vai passar, e para cada estrada vai acabar causando algum desgaste nos veículos e, às vezes, não vai suportar o contrato. Então, a gente levou em consideração esses fatos e acabou dando continuidade no certame com a cláusula. Pergunta número oito. Nos esclarecimentos apresentados à Câmara Municipal de Piedade, sobre o protocolo Câmara Municipal de Piedade, número 222, de 2023, consta a relação e respectivos atestados de 29 empresas que realizaram a visita técnica. No entanto, no dia da sessão, a empresa Escatena foi a única licitante. Sabe informar por que as demais empresas não participaram do certame? Não sei informar. Algum servidor público acompanhou a visita técnica das 29 empresas apontadas no esclarecimento? Em caso afirmativo, quem? Em caso negativo, como comprovou-se a sua efetiva realização? Eu me recordo que tinha... que as empresas, para elas fazerem as visitas técnicas, elas precisavam agendar previamente com alguém, acho que, se não me engano, acho que da Secretaria de Educação mesmo, mas eu não sei se a pessoa... Eu acredito que a pessoa acompanhava, mas não vou saber dizer quem, que era o servidor que acompanhava, não vou saber dizer. Número 10. No edital da concorrência pública, 4 de 2022, no item 3.4.3. do termo de referência, indica que todos os veículos, objetos da licitação, deveriam possuir plataforma elevatória e terem sido fabricados, de acordo com a norma ABNT-NBR, com acessibilidade conforme norma ABNT-NBR 14.022, para pessoas portadoras de necessidades especiais, desculpe, ponto, necessidades especiais. Considerando o número de alunos com mobilidade reduzida, é necessário que todos os veículos estejam nessa condição? Não sei informar. Termo de referência, normalmente, como eu informei na questão anterior, ele é elaborado pela Secretaria, responsável pela contratação, então, não vou saber dizer. Na elaboração do edital e termo de referência da concorrência pública, 4 de 2022, a comissão de licitação foi informada sobre o número de alunos que possuem mobilidade reduzida e necessitam de plataforma elevatória para fazer o embarque nos ônibus? Não sei dizer. Décima segunda. A empresa que prestava serviços de transporte escolar anterior à contratação da escatena possuía plataforma elevatória em todos os veículos? Também não sei. Quem sugeriu ou indicou que o edital de concorrência pública, número 4 de 2022, deveria possuir esse item, 3 pontos, 4 pontos, 3 pontos, aplicado a todos os veículos? Não sei. Décima quarta. A sessão pública para concorrência pública, número 4 de 2022, estava inicialmente prevista para o dia 17 de 5 de 2022. Depois, foi remarcada para o dia 31 de 5 de 2022. Qual o motivo da mudança da data? Não vou me recordar agora, mas, como teve impugnação, pode ser que seja por esse motivo. Não tenho certeza. Não vou saber precisar a razão dessa alteração de data. Décima quinta. Houve publicação e republicação do resumo do edital da concorrência pública, número 4 de 2022, em jornal de grande circulação, conforme determina o inciso 3 do artigo 21 da lei 8666, de 93? Perdão, pode repetir? Houve publicação e republicação do resumo do edital da concorrência pública, número 4 de 2022, em jornal de grande circulação, conforme determina o inciso 3 do artigo 21 da lei 8666, de 93? Sim, e só para fazer um adendo também, quando a gente faz alteração de datas de uma sessão, nem sempre é necessário fazer a republicação, no caso de concorrência, precisa de 30 dias de publicação antes da sessão. E, nesse caso, acredito que não houve, porque não houve alteração no edital que mexesse na proposta de algum licitante. A décima sexta pergunta. A sessão pública para a concorrência pública, no número 4 de 2022, estava inicialmente prevista para ocorrer na sede da prefeitura. No entanto, foi alterado o local para a sede da Secretaria Municipal de Educação, constando em ata que o motivo da mudança era o número elevado de pessoas que desejavam assistir à sessão. Quantas pessoas, aproximadamente, havia no local? Eu acredito que havia mais ou menos 20, 30 pessoas. Tinha bastante gente. Consta na ata da sessão pública para a concorrência pública, número 4 de 2022, que havia vereadores acompanhando o processo licitatório. Quem eram esses vereadores? Na verdade, não havia nenhum vereador na sessão. O que havia era interesse. A gente recebeu a notícia de que alguns vereadores iriam participar da sessão. Mas era só isso que eu me recordo. Eu não lembro de terem participado de fato. Enfim, é isso. Décimo oitavo. Por que, embora mencionado em ata o número elevado de pessoas assistindo à sessão pública para a concorrência pública, número 4 de 2022, apenas duas pessoas assinaram o comparecimento, além da comissão de licitação e do representante da equipe vencedora? Eu não vou saber explicar o porquê que eles não assinaram, mas a gente anunciou para todo mundo que era importante que todo mundo assinasse. Era um número elevado de pessoas. Eu acho que eram só homens mesmo que estavam presentes no dia. E aí ficaram alguns para assinar e o restante saiu. E aí a comissão não tem esse poder de obrigar a pessoa a assinar o documento. A senhora sabe dizer quem são ou foram os gestores fiscais dos contratos dos processos de dispensas 65-2021, 10-2022 e na concorrência pública 4-2022? Normalmente, o secretário da pasta. Não sei se nesses casos houve alguma alteração, mas eu acredito que o secretário da pasta. Número 20. Quem é o servidor responsável pela publicidade e transparência quanto às contratações públicas no âmbito da Prefeitura Municipal? Setor de compras e licitações. Nos processos de dispensa nº 65-2021, 10-2022 e na concorrência pública 4-2022, manteve contato ou recebeu orientação do Sindicato dos Rodoviários de Sorocaba e região? Em caso afirmativo, quais orientações e de quem as recebeu? Quanto às dispensas, não posso informar nada porque não participei. E quanto à concorrência, não recebi qualquer orientação do sindicato ou de qualquer outra pessoa também externa. Pergunta nº 22. Após tomar conhecimento da denúncia nº 1 de 2022, protocolada na Câmara Municipal de Piedade sob o protocolo 759 de 2022, quais medidas a senhora tomou para apurar a veracidade das ilegalidades apontadas pela denúncia? A gente, enquanto na Prefeitura, a gente precisava apresentar esclarecimentos para a Câmara. Então, o processo foi estudado especialmente na parte onde houve participação, naquilo que eu participei, revisei os atos, as atas, os documentos da empresa, mas não encontrei qualquer falha da comissão e é isso. Na sua opinião, a exigência da visita técnica obrigatória e da plataforma elevatória em todos os veículos foram itens que restringiram a competitividade da concorrência pública nº 4 de 2022, em caso afirmativo ou negativo, por quê? Como já informei também em questão anterior, a cláusula, ela poderia ser restritiva, mas, nesse caso, a restrição não aconteceu por conta da quantidade considerada de visitas técnicas que a gente recebeu. Então, não posso dizer que ela foi restritiva, para mim, ela foi, não foi restritiva em decorrência da quantidade de visitas técnicas. Qual é o setor que elaborou o edital na concorrência pública? Setor de compras e licitações. Quais foram as atribuições da comissão de licitação na concorrência pública nº 4 de 2022? Processar e julgar o certame. A gente faz a abertura do certame em sessão pública, depois analisa os documentos, primeiramente, os documentos de habilitação. Se a empresa está habilitada, a gente agenda uma sessão pública para a abertura do envelope de proposta e, se a proposta estiver de acordo com as normas do edital, a gente classifica as empresas, nesse caso, foi uma empresa só, e faz a publicação de todos os atos, de todos os julgamentos. Eu abro para a comissão, se tem alguma pergunta, vereador Nelson. Nobres e vereadores. Bom dia, doutora Jéssica, tudo bem? Bom dia. A minha pergunta é sobre a questão da necessidade de visita técnica. Houve uma decisão do Tribunal de Contas alegando que era uma cláusula, era sim uma cláusula restritiva. De onde surgiu a decisão de não adequar o edital ao que o Tribunal de Contas determinava? Essa questão de transporte, no Brasil inteiro, só para tentar explicar. Cada lugar do Brasil, ele tem, cada município no Brasil tem peculiaridades. E, recentemente, a gente, só estou contextualizando para, explicando que eu estou contextualizando para vocês não pensarem que eu estou desviando da pergunta. Tem peculiaridades, e, inclusive, recentemente, o governo federal, ele lançou a emenda 123, que era de auxílio emergencial para gratuidade de transporte de idosos. E a regulamentação dessa emenda para os municípios e para os estados, ela é bem aberta, justamente por conta das peculiaridades que cada lugar enfrenta. tem lugares que são muito, é tudo pavimentado, tem lugar que não é nada pavimentado. E aí, eu volto à questão para responder já o que eu já falei em outras questões, que, justamente, por conta dessas peculiaridades do município, que tem a área rural extensa, e na tentativa mesmo de ver o contrato ser firmado e ser cumprido efetivamente, porque a gente precisava oferecer esse serviço público para as crianças, para as escolas, e era uma forma também de garantir. Como não restringiu a competitividade, então, a gente não viu o problema mesmo. Não sei se eu cheguei a responder, se eu... Mais ou menos. Na verdade, minha pergunta foi, eu entendi o posicionamento de vocês, mas aí, da sua resposta, me surgiu uma outra pergunta. Mas eu vou repetir a pergunta. A empresa que impugnou levou a situação ao Tribunal de Contas e a decisão do Tribunal de Contas era de que aquela cláusula era restritiva. E mesmo após a decisão do Tribunal de Contas, a prefeitura optou por não seguir a decisão do Tribunal de Contas. Disso eu não sei dizer. Eu nem sabia desse ponto. E quanto à questão, é uma portaria 1, 2, 3, que fala sobre a... A portaria que regulamenta 1, 2, 3? Isso, é uma portaria. Ela saiu esse ano. Ano passado. Ano passado. A gente está falando de uma licitação antes. A licitação ocorreu antes. Isso, isso. Com base em quê? Porque o que você usou para justificar saiu depois da licitação. Com base em quê você... Ah, não. Só para explicar. Acho que eu não me expressei bem. Eu só usei a portaria para explicar das questões de que cada lugar tem uma peculiaridade. E por isso que ela é abrangente. Dessa forma, a decisão do tribunal ou desses órgãos superiores, às vezes, não leva em consideração todas essas peculiaridades. que o município que tem essa obrigação de olhar para a situação ali, de fato, o que ele pode, o que está acontecendo ali e como ele vai levar esse contrato a efeito e a ser cumprido. Enfim, são conhecimentos que nem o governo federal, nem o tribunal de contas vai ter, mas o prefeito, a equipe ali que vai ter sobre essas peculiaridades que o contrato precisa ter. sobre a mudança de data, a mudança de local, você acha que isso pode ter prejudicado a competitividade da licitação? Eu acredito que não. Inclusive, na época, a gente estava enfrentando ainda a pandemia e era uma prática que a gente não tomou somente nessa oportunidade. Em outras oportunidades, a gente viu que estava muita gente. a nossa sala de licitações dentro da prefeitura é uma sala enxuta e não abarca todo mundo. E a gente fazia essa alteração mesmo, modificava lá para a Secretaria de Educação. A gente esperava os licitantes comparecerem e anunciava para todos e deixava o aviso também na portaria para que, caso chegasse alguém ali, encaminhasse para a Secretaria de Educação. O que você acha, então, que pode justificar que, enquanto a licitação estava na prefeitura, haviam diversas empresas, após ter ido para a Secretaria de Educação, apenas uma empresa apresentou a proposta. Você acha o que pode ter acontecido? Uma mudança do local, o pessoal se confundiu, o pessoal acabou não decidindo. Você acha que pode ter havido alguma formação de cartel e um combinado entre as empresas? Na verdade, a gente não tinha conhecimento de quantidade de empresas, a gente tinha conhecimento de quantidade de pessoas. E quantidade exata, também não vou saber afirmar, mas a gente via várias pessoas chegando na prefeitura para participar da licitação. Enfim, a gente conversava com o pessoal da portaria, viu, tem muita gente para participar da licitação? Olha, tem bastante gente. Fomos conferir, muita gente. Mas a gente não sabia quantas pessoas, se era cada pessoa dali apresentar uma proposta. Não tinha essa ideia. Quando a gente fez alteração do local, lá na educação, tinha toda aquela quantidade de pessoas, porém, só uma apresentou proposta. Então, não sei dizer se teve algum complô ali, algum combinado entre eles. Não sei se somente uma ia apresentar proposta já lá na prefeitura. Não vou saber dizer. Como vocês identificavam que todas as pessoas que estavam lá, elas estavam lá para participar da licitação? Perdão? Como vocês sabiam que todas aquelas pessoas que vocês viam lá estavam ali para participar da licitação? Normalmente, quando o pessoal vem participar de licitação, eles chegam e eles avisam na portaria. Tem sempre uma recepcionista lá e aí a gente pede informação normalmente para o pessoal da recepção. E essa pessoa da portaria, a pessoa chegar e falar que ia participar da licitação? Isso, exatamente. Isso não tem nenhum registro? Não, eu acredito que não. Só mais duas perguntas. Você disse que recebeu a notícia de que os vereadores iriam participar, que alguém te passou essa notícia? Quem te passou essa notícia? Nossa, não vou lembrar exatamente quem que passou, mas foi uma coisa que a gente achou importante constar em ata, que a alteração também se deu por conta disso. A gente ficou preocupado com a questão da COVID, a gente ficou preocupado em acolher todo mundo, porque, enfim, queria receber todo mundo, que todo mundo ficasse confortável, mas eu não vou saber dizer quem que informou. Realmente, eu não me recordo. Só uma última pergunta. Quanto à republicação do edital, muito embora esteja previsto na lei e é recomendado, vocês julgaram que não seria necessária a republicação. Quem fez esse julgamento de que não seria necessário publicar o edital de novo? Depois da impugnação? Isso. A gente só faz, não sei exatamente quem que fez. A gente trabalhava enquanto comissão, a gente decidia em conjunto. Mas a gente faz a republicação quando faz alguma alteração no edital que interfira na proposta. Quando a alteração do edital não interfere em proposta, e, nesse caso, eu acredito que nem houve alteração, não tenho certeza, ele não é republicado. porque a lei fala dessa forma mesmo, que quando interfere na proposta precisa ser republicado. Ok, isso é isso. Obrigado. Imagina. Não tendo mais pergunta, alguma consideração, a senhora quer falar alguma coisa? Eu acredito que não. Estou à disposição para o que vocês precisarem de esclarecer, além das informações, espero ter colaborado. Então, eu agradeço muito a presença do esclarecimento que é a Comissão Planejante de Inquérito, a senhora Jéssica Feitosa, da CIVA, agente administrativo. Muito obrigado pela sua presença e declaro encerrada. Obrigada. 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 Obrigada.